Olá pessoal, vocês estão começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é truques do TikTok, que são alguns vídeos de truques que eu peguei no TikTok para testar com vocês, para ver se funciona, se não funciona e tudo mais, para ver se é só edição, se não é, tudo certinho para mostrar para vocês, então, então bora lá. Ah, antes gente, deixa bastante like aí no vídeo, porque é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, porque eu estava gravando pela câmera, gente, e eu estava ficando com o teatro, eu não estou conseguindo arrumar, então se você souber, deixa aí embaixo nos comentários, para mim saber arrumar, tá bom? Mas enfim, gente, deixa bastante like para recompensar o terceiro vídeo que eu estou gravando, se inscreva bastante aí no canal, compartilhe para a gente chegar a 300 inscritos, e é isso, gente, me sigam no Instagram e no TikTok, vai estar aparecendo aí na tela para vocês, bora lá acompanhar o vídeo agora. O primeiro vídeo, o primeiro truque, vai ser um diminuindo e só com os dois braços delas esticados, e vai ela vendida assim duas vezes, e um braço dela fica menor do que o outro, como fica do nosso tamanho, entendeu? Vocês vão entender que o TikTok vai estar passando aqui para vocês. Então, esse vai ser o próximo truque, bora lá acompanhar, para ver se funciona ou se não funciona. Vou fazer esse braço aqui, e eu vou gerar esse aqui duas vezes, e vamos ver se vai ficar menor. Uma. Duas. Realmente, gente, já ficando menor. Então, esse truque, um do truque, vai ser que a menina faz cacho no cabelo dela. Com uma chapinha, não sei se funciona ou se não funciona, vamos testar para ver, né? Então, vamos lá. E aí, que o meu não deu certo, não sei porque você tem que deixar a chapinha escritando mais, ou se eu enrolei do jeito errado, eu não sei. Mas se vocês testarem, comentem aí embaixo se deu certo ou se não deu certo. Gente, é uma menina que ela entra no Google, e eu vou estar aqui para vocês verem. Ela escreve umas palavras em inglês, e a tela do Google fica preto e branco e começa a gerar. Vamos ver se a edição ou se realmente funciona. E aí, que não funcionou, que é só edição mesmo. E agora, vamos para o próximo, que na verdade não é um truque, é mais uma dica, onde uma menina lamar a brusa dela de um jeito diferente. Está apreciando para vocês verem. Ela ama de um jeito diferente. E vamos ver se vai funcionar, se vai ficar legal, ou se não vai. Vamos testar. Ficou assim, realmente, ficou bem bonitinho. É muito, 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 muito legal. Estou aparecendo aí para vocês verem, que ela está em um lugar escuro, e ela coloca, procura no YouTube, na televisão, por ring light. E fica claro, dá para tirar várias fotos. Eu vou testar no notebook. E vamos ver se vai funcionar, né? Vamos lá. Olha, gente, está escuro, não dá para tirar foto. Eu pesquisei ring light aqui. Vou posicionar o celular aqui. E fica claro mesmo, gente, olha. Então, esse truque funciona também. E esse, vários truquinhos para vocês. Comenta aí embaixo, sugestões de vídeos para eu trazer para vocês. Se vocês querem partilhores desse vídeo. Se inscreva bastante aí no canal. Compartilhe para a gente chegar a 300 inscritos, quase. E deixa bastante like aí também. Me siga lá no Instagram e no TikTok, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.